Bom, a ideia é a seguinte Desde criança aprendi a gostar Do som que os meus pais ouviam quando jovens Posso imaginar que tempo bom Minha mãe vive a comentar Ter visto bem de perto várias vezes ele cantar É isso aí, eu sou o Neuros Pra quem não me conhece E esse é um trecho da minha música Homenagem ao Rei Que também vai estar na coletânea Rei Mixado, volume 1 E é justamente sobre isso que eu vou falar agora O que é a coletânea, como está sendo desenvolvido Bom, eu convidei várias pessoas aqui do Ipiranga Ilarapuá, Heliópolis, Vergueiro Convidei um mano também lá da Zona Norte Pra participar Porque a ideia é essa A gente se manter unidos A gente fazer música Fortalecer a corrente Divulgar o meu trabalho como MC e produtor também E esse CD, ele presta uma homenagem ao Rei Roberto Carlos E por isso o nome Rei Mixado Curto muito o Roberto Carlos Tenho aqui, estou rodeado de vários discos Não só dele, mas da Matinha Do Ed Carlos Tenho até aqui um disco do Ed Carlos Tá novinho esse disco, apesar dele ser antigo O Ed Carlos também tá novinho Tenho vários discos aqui do Roberto Carlos Inclusive, hoje em dia O pessoal tá precisando ouvir muito isso É tempo de amar E esse processo tá sendo bacana Porque o importante é que a nossa emoção sobreviva E permaneça aí Eu não sou o Rei, mas eu também Canto pra juventude Faço o meu melhor Junto com os manos Eu não tô sozinho nessa Porque eu chamei 14 ou mais manos aí Pra colar comigo Nesse projeto E a gente segue aí Em ritmo de aventura E realmente Usar o Roberto Carlos É uma coisa muito importante pra mim Porque, na minha opinião Ele é realmente inimitável E eu tô muito feliz também Não posso esquecer disso Porque é o primeiro trabalho lançado Pelo meu selo Conclave É o primeiro trabalho que tá sendo lançado pela Conclave É a primeira vez que a Conclave vai aparecer Todo mundo, todo dia aí Ralando Pra que as coisas aconteçam Resistência Vamos que vamos Neuros Conclave Fica aqui O meu abraço a vocês E peço licença novamente Ao Rei Roberto Carlos E meu abraço É nóis Chegou a hora M, E, U, R, U, S Neuros Remixado Volume 1 Homenagem ao V Pau M, E, U, S M, E, U, S